Fala galera, vocês não podem perder Malhação no dia de hoje. Parece que esse triângulo Lucas, Luiz e Martinha tá dando o que falar. E vocês? Qual é o lado de vocês? A vida do Lucas vai mudar depois da chegada desse filho. Vocês querem saber mais? Entra lá no site do G Show, mas vai rapidinho, porque Malhação pro dia nascer feliz vai começar daqui a pouquinho. Fui.